O meu Brasil é um país tropical A terra do funk e a terra do carnaval O meu Rio de Janeiro é o cartão postal Mas eu vou falar de um problema nacional Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap E muito ricão, a entrada é que com disposição Tem super 12 de repetição, 45 que é um pistolão FNK3M16, a pistola eu vou dizer para vocês Que tem 765, 762, e o Cidade 12 em 2 Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Todo mundo sabe falar que favela é perigosa, lugar ruim de se morar É muito criticada por toda a sociedade, mas existe violência em todo canto da cidade Por falta de ensino, falta de informação, pessoas compram armas, cartuchos e munição Se metendo em qualquer briga ou em qualquer confusão, se sentindo protegidas com uma arma na mão Parapapapapapapapapa Parapapapapapa Tem extra-tec e granada pra detonar Tem a caçantroid e a famosa escopeta Tem a pistola magna, o ru e a bereta Vou de quarenta e cinco, um tiro só arrebenta E um fuzil automático, um pente de noventa Estamos com um problema que é a realidade É por isso que eu peço pra justiça e liberdade Eu sou o MC Júlio, eu sou o MC Leonardo Notaremos com certeza pra deixar outro recado Para todas as galeras que acabaram de escutar Diga não há violência e deixe apaginar Parapapapapapa Paraclachibum Paraclachibum Parapapapapapapapapapapapapapapapapapà